É, agora vamos mostrar o menu do Sizeria Toma aqui dentro agora Vamos lá Vamos ver o que eu vou pedir hoje Vamos lá Vamos ver o que eu vou pedir hoje Saladas, aqui é saladas que eu gosto de pedir Eu também gostava de pedir Na época de solteiro eu gostava de pedir muito essas saladas aqui Essa é a mais barata É por isso que você era magrinha É por isso que eu era magrinha, exatamente Então pessoal, não caso hein, pra vocês não engordarem É, é que o pãozinho que a Sofia gosta Focadinho Esse aqui também, focadinho O drink bar aqui é cinzão De crianças e duzentos de adultos E trezentos só, o drink bar sozinho E esses preseitos são todos que eu posso, vamos ver Vai vendo Isso aqui parece bola de sorvete É queijo mozzarela Essa aqui ó Não peço sorvete Não é sorvete, Sofia, é queijo mozzarela Vou pedir esse mozzarela Será que é bom? O wine, que é vinho né, vinho pra quem gosta Cariton poteto, batata, é frita mesmo É, essa batata eu já comi, não gostei muito Cari, cari É, fica aí, coloca aí Esse aqui é Alça de apimentado Esse aqui, as belas ostras Olha só que delícia Escargou Escargou ao forno Assado Quem gosta desse escargo aí Deixa eu experimentar Aqui tem mais escargo aí O frango apimentado Vermelho Vai ser encontrando os amigos nossos aqui No restaurante aqui Vamos continuar gravando Experimentamos isso Aí, Sofia não aperta o botão né Então vai ter que apertar o botão Agora sim, agora chamou Escutaram? Tem que dar um vídeo Daqui os pedidos aqui Vai chegar daqui a pouco Com a água agora? Água geladinha É, não tá Não tá tão Tá meio gelada Pra Sofia né Não é bom você tomar não Com um pouquinho gelada Agora sim Agora vai sair melhor Tá com máscara É molho de Agora esse aqui É o espagate especial Espagate preto Nero de sempre Nem sei o que é peito Eu não comeria O que vocês? Acho que é de algas Acho que é de algas Também aqui o frango Agora esse aqui não tem mais Salsitia Olha só O cheiro da comida Tá bom Porque já chegou aqui E esse rumo steak O pessoal recomendou E agora passamos os pratos de verdade Agora chegamos nos pratos de verdade Rapidinho Vou pegar os pratinhos É, pegar os pratinhos Pra repartir É o pãozinho Que a Sofia gosta de comer Vou fazer o efeito O estilo Lohan Sain Lembrando que aqui tem Os garfos As colheres E a faca Vou ter que afastar aqui um pouquinho Aqui a faca Olha a faca A colher E os garfos Os pratinhos aqui Pra poder Fazer a comida Vou pegar aqui Quantos garfos Mais um? Um pra cada Quase que a plaquinha Foi Um pra cada A faca também Vamos esperar chegar os outros pratos Oi Opa Olha os defeitos especiais É, firma com um garfo É, pode não despertar nada Coloca, coloca aqui Enquanto conversávamos aqui Chegou mais coisa Vamos ver Vamos começar pelo hambúrguer De milho Com ele E as que ovo E tem os pedaços De queijo aqui Hambúrguer Olha só O macarrão E o espaguete Ainda bem aqui É o mesmo É igual É o mesmo E as batatinhas Hum, esse molho aqui Delícia É, Sofia Vou ver uma pizza aqui Boa mesmo Com queijo Massa fininha E crocante Ainda da cor O que ela tá Mas é macia mesmo Vamos lá É, Sofia É isso mesmo Tomando água Na garra Isso E desde crianças Já aprendem Todas as Já aprendem as regras Aí, né, Sofia Tá aqui Mostrando Mostrando aqui A textura do hambúrguer Olha que delícia Olha o meu aqui A textura do hambúrguer Olha aqui Um queijo Um ovo Ovo Queijo E molho Esse molho Sensacional Que delícia Um sabor Inigualado É Aqui vai tudo Na boca Agora a parte mais gostosa Do carotapio Aqui é um bolo de tiramisu Clássico Ah, então é português Tiramisu clássico Tiramisu é com sabor de café Agora esse aqui Frente tost Não sei o que É tostado Parece um bolo Esse aqui É molho de caramelo Tá na conta com molho de caramelo Esse aqui É o gelato italiano Um sorvetinho assim Que se mistura Ele vira cremoso Mas deve ser desse tamanho Agora aqui O gelatina de café também Tudo de café Tiramisu gelatina Tiramisu gelatina Tá aqui O focaccia O focaccia também Com canela Açúcar E gelato italiano Ao invés de pedir esse aqui Pedi esse tipo de conjunto Esse aqui não tem, né? É o caputino Esse aqui é caputino Esse aqui não tem também É... Sorvete de trufas É assim É... Sorvete italiano Com limão Esse é o pudim italiano E também O chocolate Tá bom Isso aqui é vinho doce Quatorze por cento de álcool Pra mesa aqui Que parece que tá Sempre aquele suor do copo É o copo mesmo O pessoal limpo a mesa Tudo rapidinho Aí E aí A conta aqui Do Cesiria Deu Dois mil seiscentos cinquenta A pequena continha Da outra vez nós viemos Veio acho que mais de três mil Três mil duzentos É um vídeo que eu não joguei ainda também Mas esse aqui eu vou jogar antes do outro O outro eu vou jogar depois Na outra hora Beleza? Vamos lá empagar Vamos lá Vamos lá Vamos indo então Depois voltamos com mais vídeos Tchau, tchau.